Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. E hoje a gente tem mais uma lista muito legal de notícias positivas e estamos vendo ali não só o Credit Suisse, importante banco, falando que o Brasil já podia enxergar uma luz no fim do túnel. Realmente hoje nós temos aí outras evidências que claramente estamos vendo ali a possibilidade de uma luz no fim do túnel, um retorno a um tempo aí anterior a essa crise sanitária. Inclusive, hoje é quinta-feira, geralmente o pessoal faz aquele TBT, que é a quinta-feira de lembrar coisas antigas. Hoje a gente vai ter alguns flashes de coisas que a gente vivia antes dessa crise sanitária, como o próprio superávit primário. A gente está com uma perspectiva de retornar a ter um superávit primário. Se você entra na internet, procura lá o site do tesourotransparente.gov.br, você vai ver no primeiro gráfico, né? O primeiro gráfico é relacionado a estatísticas fiscais e transparência e fala sobre o resultado primário. Nós vemos ali que tivemos um resultado primário positivo desde os anos ali 2006, que é quando o gráfico começa, né? A gente vem num superávit primário e aí chega 2009, teve uma queda ali com aquela crise 2008, mas não chegou a ficar negativo. O superávit primário fala das contas, né? Como é que as contas estão ali no positivo. E aí subiu, foi subindo ali em 2013, 2014, só que aí chegou 2015, 2014, 2015, 2015, a gente foi para o vermelho, né? E quando chegou ali no ano de 2020, com a questão da crise sanitária, o déficit primário foi lá embaixo, né? E aí a gente fica pensando, quando retornaremos, já que hoje é dia de TBT, quando retornaremos a ter o superávit primário tão importante. O FMI, ele está nos dando uma luz aí para quando nós podemos voltar a ter. Esse superávit primário está sendo previsto para retornar no ano de 2024, tá certo, pessoal? Daqui a uns dois anos e pouco, três anos, talvez a gente, tudo caminhando bem, voltaremos a ter essas contas públicas mais ajustadas. E outro dado muito interessante que o FMI trouxe é que eles tinham estimado um déficit primário, a gente está no déficit ainda, né? A previsão de ficar no positivo é só em 2024. Mas eles tinham projetado para o ano de 2021 uma defasagem de 3,4% do PIB. Agora, a nova projeção, a mídia fala assim, nova projeção do FMI para o nosso PIB é a mais otimista agora. Não é que é a mais otimista? A previsão do nosso déficit, ou seja, do nosso prejuízo, caiu pela metade. Eles estavam programando que o Brasil teria em 2021 prejuízo de 3,4% caiu para 1,7%. Se você olha de 3,4% para 1,7% é metade. Ou seja, aquilo que eles estavam programando que o Brasil teria de prejuízo nas suas contas públicas caiu pela metade. É ou não é uma notícia maravilhosa para a gente começar essa quinta-feira vendo assim essa luz no fim do túnel de retorno do superávit primário a partir de 2024 e vendo assim a queda da previsão de prejuízo caindo pela metade, 3,4% para 1,4%. Agora vocês vejam, o estado mais importante do Brasil em termos econômicos com uma grande perspectiva já de retorno à normalidade. Olha que interessante, a prefeitura de São Paulo falando que no ritmo da imunização que eles estão tendo agora a previsão de que todos os adultos estejam já recebendo a imunização até o dia 3 de agosto. Até o dia 3 de agosto, olha só. Daqui a menos de um mês já está sendo previsto que todos os adultos terão recebido o imunizante. Eles não apresentaram ainda o calendário novo, mas estão com essa agenda programada. Sabe o que significa isso? A cidade mais importante economicamente do Brasil e o estado mais importante voltando aí à normalidade, significa o Brasil se recuperando economicamente, mais emprego, mais contratação, mais produção, um negócio só coisa positiva. Lá no estado de São Paulo os horários dos bares agora e shoppings foi estendido de 21 horas do fechamento para 23 horas, né? E a ocupação permitida que era de 40 subiu para 60 e a gente já está vendo, ou seja, um TBT aí, uma memória de retorno àquela normalidade que nós tínhamos, né? Inclusive, no estado também, ali, tivemos a retirada daquele limite de alunos nas escolas e a liberação do retorno das aulas presenciais nas faculdades, né? E o Butantan também antecipou ali, está programando uma antecipação de 30 dias na entrega de 47 milhões das unidades do seu imunizante, algo que estava programado só para o mês que vem, eles estão antecipando. Segundo essa antecipação, eles vão conseguir cumprir no dia 31 de agosto uma meta que estava apenas para o dia 30 de setembro, que é a conclusão do contrato com o Ministério da Saúde da entrega de 100 milhões de unidades desse imunizante, ok? Notícias, assim, extremamente interessantes. Agora, com relação àquela reforma do imposto de renda, né? Tem dado muita polêmica, principalmente para os investidores, né? Falando sobre a taxação ali dos dividendos e a extinção de uma outra renda que o investidor recebia, chamado juros sobre capital próprio, né? Gerando muito desconforto, né? Os empresários também reclamando muito, dizendo que não gostam, mas o analista, o Fábio Graner, né? Ele publicou um artigo no Valor Econômico muito interessante, dizendo que a proposta dessa reforma do imposto de renda ainda tem muita coisa para ser corrigida, porém, na opinião dele, do Fábio Graner, a carga tributária efetiva é menor do que necessário, né? É menor do que necessário para a alíquota cheia e também ali menos problemática do que parecia, né? O que eles estão mostrando? Estão mostrando que o peso não seria tão grande, né? Como está aparecendo e também ele fala que o governo tem que dialogar e os empresários têm que ter um pouquinho mais de sensibilidade, né? Então, a gente vê uma pregação muito negativa com relação a essa reforma, mas ela ainda está sendo tramitada, ela ainda está sendo trabalhada, né? É claro que tem que reclamar para ela melhorar nessa questão da tributação dos dividendos, da extinção dos juros sobre capital próprio é muito chato, mas a gente tem que perceber que ainda está em trânsito. Tomara que ela melhore, né? E parece que ela não é tão problemática conforme havia falado, né? O próprio Fábio Graner, ele publicou no seu Twitter dizendo que na coluna que ele publicou, ele aborda essa questão da reforma do imposto de renda, né? Dizendo que ela precisa de ajustes, mas na opinião dele, o caminho que ela indica está correto, né? E o governo precisa saber dialogar, o empresário precisa ser mais solidário, né? São duas coisas sempre difíceis, né? Você equalizar essa divergência de interesses, mas, se Deus quiser, isso vai conseguir ir para frente. E aqui você vê a opinião de alguém que não é entusiasta do governo, nem nada, dizendo que a reforma parece que está no caminho certo, basta só equalizar essas questões. Agora, pensando em TBT novamente, o varejo. Olha só que interessante, o varejo está crescendo muito ali, a gente teve o varejo restrito crescendo ali por volta de 4% para o segundo trimestre e o varejo ampliado crescendo 2,9%. Esse crescimento foi sustentado ali pela reabertura da economia e pela retomada do auxílio emergencial, isso segundo a Green Bay Investimentos. Você deve estar pensando, Daniel, o que é varejo restrito e o que é varejo ampliado, né? Pessoal, varejo restrito é quando você pega e analisa todos os bens de consumo, mas você não leva em conta automóveis e materiais de construção. Isso é varejo restrito. Restrito tira da conta automóveis e material de construção. Varejo ampliado inclui em todos os bens e consumos os automóveis e os materiais de construção. Segundo o relatório da Tulet Corretora, a gente viu um aumento muito legal, né? Porque o varejo, segundo o Fernando Monteiro da PMC, varejo subindo 1,4% em maio e o varejo ampliado subindo 3,8% em maio, tá certo? Então, muito positiva essa notícia porque significa que o comércio está voltando. Quando o comércio volta, é mais gente gastando. Quando mais gente gasta, mais gente ganha. Quando mais gente ganha, mais gente contrata. Quando mais gente contrata, menos desemprego. Menos desemprego, mais gente comprando. E aí o círculo virtuoso acontece e a profecia autorrealizável, tá bom? O que é interessante também é a gente perceber que essa questão do FMI que eu falei pra vocês, né? O FMI tirando aquela projeção de prejuízo de 3,4% e descendo pra metade, 1,7%, tirou o discurso, o discurso no meio especializado ali da análise econômica, quebrou o discurso de que haveria uma dominância fiscal, né? Que a questão fiscal seria a única e mais importante, né? E também quebrou ali o argumento dos analistas que estavam sempre dando pareceres negativos. Então, aí uma perspectiva muito positiva. Mais uma, o Banco Central lucrou 21,7 bilhões com swaps em junho. Resultado ali veio depois de um lucro de 11 bilhões em maio, acumulando ganhos em derivativos de 25 bilhões no semestre passado e de 40 bilhões nos últimos 12 meses. Pra você ter uma ideia, nos últimos 12 meses anteriores, a gente teve 13,8 bilhões. Agora, 40,3 bilhões. Então, uma melhora muito significativa, muito considerável. E uma, como eu falei pra vocês, um dos motores aí que tem reaquecido a economia é o auxílio emergencial. Lembrando que nascidos em maio, agora já podem sacar a terceira parcela do auxílio emergencial. O dinheiro estava disponível desde o dia 23 de junho para uso na conta digital da Caixa ou no app para pagamento de contas, né? Então, agora está liberado o pessoal de maio, né? Nascidos em maio. Isso significa uma retomada. Hoje é um grande TBT, né? A gente vendo ali o retorno a coisas que não apareciam no Brasil há muito tempo. Notícia positiva, vídeo pra você compartilhar. Deixa um forte abraço. Fique com Deus. Examine todas as coisas. Reten que é bom. Sigam. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, torne-se membro porque a gente tem estudos bem legais ali, ok? Os estudos dessa temporada são Proteja Sua Mente contra os argumentos ali, as estratégias argumentativas do cenário da comunicação. Tá certo? Um abraço. Fique com Deus. Examine todas as coisas. Reten que é bom. Valeu! Tchau, tchau.